Tá, 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 tá Boa noite! Está começando a única e exclusiva edição desse jornal Eu sou o jornalista Cláudio Neto e iremos falar sobre Renascimento e suas influências do classicismo Antes de tudo, você já deve se lembrar do semestre passado, né galera? Mas só para dar uma refrescada, classicismo é tudo aquilo Que faz uso de elementos do mundo greco-romano Na arquitetura, por exemplo, temos o Museu Britânico E a Catedral São Paulo em Londres Tudo isso foi resgatado no século XIV com o renascimento pelos humanistas Depois das invasões bárbaras em Roma, a sociedade começou a se desfazer E tempos depois se reagruparam em Burgos, que eram pequenas fortificações Que começaram a abrigar corporações de ofício e comerciantes Mas aí vocês perguntam, o que é corporação de ofício? Foram as bases para as universidades que guardavam as artes e os segredos da produção artesanal E tinham as guildas, que eram as organizações trabalhistas No quais era passado o direito de cargos oficiais Ou mais importantes para apenas membros da família de determinado mestre artesão Produção artesanal é comigo mesmo Não é nada disso, seu Seu Zé, prazer, doutor Desculpa por isso, pessoal Me perdi aqui, vamos tentar Os humanistas eram indivíduos que se esforçavam para modificar ou renovar o padrão de estudo ministrado Tradicionalmente nas universidades medievais Eu sou um humanista também Iniciou-se assim um movimento cujo objetivo era atualizar os estudos tradicionais Baseados no programa dos estudos humanitários E assim abolir a tradição intelectual e medieval E buscar raízes para a elaboração de uma nova cultura Isso fez com que as guildas perdessem o poder E não se esquece de falar que eles acreditavam que o homem era a medida de todas as coisas Uau! Por essa vocês não esperavam, né? Nem eu Nesse movimento existia a divisão do trabalho social Para que a produção fosse maior em um período menor Foram adeptos também a personalização e despersonalização Que eram as obras produzidas por artesões e assinadas por um único artista Ah, os malandros então levavam a fama em cima dos artistas honestos? É mais ou menos isso, Zé Mas vamos agora para Florença, diretamente com o repórter Robertson E depois voltamos com o restante da história Os minutos faltam? Hã? Boa noite, Cláudio! Estou aqui em Florença, o Centro Político e Cultural do Renascimento Vim visitar a Igreja Santa Maria del Fiore O exato local onde Brunelleschi realizou sua grande obra, A Cúpula Em 1420, Guiberti, Brunelleschi e Batista D'Antonio foram nomeados diretores para a construção da mesma Brunelleschi, insatisfeito com os colaboradores, fingiu estar doente e deixou os trabalhadores sozinhos no momento mais crítico da construção E depois de muito clamor pela sua volta, ele resolveu retornar com a condição da divisão de tarefas Sendo assim, Lourenço Guiberti optou pelo encargo de maior prestígio, deixando Filipe com o encargo mais modesto Eita, esse tal de Gilberto é muito mal mesmo, viu? Porém, a proposta de Lourenço não resistiu e precisou ser refeita Com o grande perda de dinheiro, fez com que os responsáveis pela obra transferissem a responsabilidade para Brunelleschi Causando assim a saída de Ghiberti Brunelleschi concluiu a obra consagrando como mais significativo dos monumentos renascentistas O efeito foi considerado um milagre da inteligência humana, pois seria impossível de construir a cúpula naquele período Para Filipe, os operários deviam estar apenas na construção e não no projeto Ao contrário de Ghiberti, que defendia a arquitetura dos mestres de canteiro E para mais informações Liguem 0800 773 2000 E para mais informações, vamos diretamente para Roma com o meu irmão Peterson Boa noite, Robertson, e boa noite, Valéria Eu sou o repórter Peterson E estou aqui em Roma para falar mais um pouquinho desse assunto bem show, né? É nessa cidade que fica o Coliseu Um dos edifícios que os homens da Renascença mais aprenderam E o Pateão, que tem a forma excepcional onde Brunelleschi buscou inspirações para realizar a cúpula Voltamos com o Robertson Estamos de volta e agora vamos falar sobre a teoria da perspectiva Foi nesse edifício que Brunelleschi estudou e comprovou a teoria euclidiana Filipe pintou o Batistério e a Praça Signória em dois pequenos retângulos Retábulos Retâbulos Retábulos Retábulos O primeiro tinha de ser olhado por reflexo de um espelho Posto na frente e paralelamente à superfície pintada, através de um furo O segundo retábulo, grande demais para permitir o artifício do furo Era recortado ao longo dos tetos dos edifícios representados Pelo artifício no furo aberto no meio do retábulo O telespectador era obrigado a observar a pintura Refletida no espelho do mesmo ponto de vista que se colocava o pintor Dois por dez, tá caro não, patroa? Só um minutinho que eu vou terminar minha aula Voltando à história, finalmente, vocês sabem como era a cidade do século XVI? Sei não, conta aí Naquele período, a cidade estava em crescimento populacional, causando o engessamento da cidade Que era a configuração das muralhas e o desenvolvimento das artilharias Temos como exemplo da cidade abaluartada, que reflete a abstração geométrica do pensamento espacial do Renascimento Era constituída por uma praça central, palácio da administração, portas, fortificações e duomo Então, pessoal, o jornal vai acabando por aqui e não volta mais Não, não, tio Aguenta mais um cadinho E vocês aí, não me matem não A primeira vez, tive uma aula Só não lembro quando foi Mas foi Que falava que a grande dimensão do Renascimento acontece sobre um edifício gótico Foi, se não me engano, uma catedral de uma santa aí Catedral da Santa Reparata, Zé, que... Não, tio, deixa que eu falo essa que eu sei Tinha três naves que foram ampliadas ao longo do tempo, passando por três arquitetos diferentes Mas tem uma coisa que eu não sei Como chama aquela pontinha? Lá em cima da cúpula daquela santa Aquela pontinha que ele fala não é tão pequena quanto parece Ela se chama Lanterna e cabe uma pessoa em pé lá dentro Uma só? Infelizmente, Brunelleschi morreu logo que ela foi finalizada Mas o importante é que o Bru... Bru... Que o Bruzinho deixou um legado massa pra vocês Se não fosse por ele, vocês não estariam com esses popôs nessas cadeiras agora E o nem existiria Valeu, Bruzinho! E finalmente foi o único e exclusivo Jornal das Meias Tchau, galera! Beijo, mãe! Tô na aula da Valéria E estudem pra não pegar exame, hein? Uma boa noite e até nunca mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!